Fala minha rapaziada, beleza? Que tá falando aqui é o Leste Rapaziada, tô trazendo um vídeo hoje, mano, de três texturas privadas, certo? Não tão bem privada, mas privadas, né? Então, deixa muito likes, se inscreve E é nóis, rapaziada, fiquem com o vídeo, lembrando que o download sempre vai estar na descrição, é nóis Bom, voltei, rapaziada, tô com a primeira textura aqui, a Privent Red 32X Mano, essa texturinha aqui eu curto bastante, tá, rapaziada? O céuzinho dela eu acho bonito, né, mano, à noite, isso aqui é o à noite dela, tá, rapaziada? Vamos mostrar o dia, eu achei que tinha cara aqui do lado, mas vamos mostrar o dia dela Que é assim, normalzinho, né, mano, bem bonitinho, certo? E é isso, vamos ruxar, né, mano? O que importa aqui é ruxar e mostrar a textura, é claro Meu problema, rapaziada, é que eu falo demais fazendo ponte, mano Só misericórdia, peguei um aquizinho fácil, o cara desconectou Beleza, normal, se o cara se estressar fazendo ponte, ele caiu bem aqui, né, mano? Normal Nossa É, parceiro, bom dia, boa noite Beleza Tranquilo, também te amo, viu? Como é o nick do cara ali É, I, X, C, K Nossa, mano Nick da hora É, não, não tão da hora, mas da hora Xê, ele desconectou, mano, a partida é mais fácil GG, né, rapaziada? Já vamos pra próxima textura, né, mano? Ai, ai Vamos pra próxima textura Voltei, rapaziada, eu quitei, iniciei a partida no instante, mano Vamos lá, né, mano? Essa textura aqui eu acho bem bonitinha, o céu dela à noite, né? Vamos mostrar o céu dela de dia Que é normal, igual a outra, né, mano? Mas eu prefiro a noite, a noite que é a diferença, né? E é isso, o cara tá ruxando ali na minha direita Rapaziada, lembrando que essa textura aqui Ela é bugada, Fireball, tá? Eu não sei porquê Também nem perguntei a quem fez a textura, mas Acontece, né, mano? Vamos ruxar Aqui Tá, né? Tá bom Tranquilo, né? Opa Beleza, consegui matar Numa boa Foi-se embora, né, mano? Tá morto Morto, morto, morto Oi, Chico Bom dia, Ciano Por favor Ixi, o cara tá com Dois taps, hein? Beleza, vamos fazer uma firezinha aqui, né? Pegar uma caminha aqui Comer uma maçãzinha É a play É a play, rapaziada Fazer a play aqui agora Aí pega uns bagulhinhos aqui, pá Já pra sair ruxando igual louco E vamos embora Vamos fazer a tal da play aqui, né? Nossa, mano Já que não tem ninguém aqui Eita, lascou, mano Pra mim Quase que eu não Não sobrevivo, né, mano? Play da play, mano Vamos pvp Beleza Tranquilo Pum É, quase que eu não sobrevivo de novo, mano Eu tô brincando com a morte, né, mano? Tô brincando Daquele jeitão Vamos simbora Tá, já que o rapaz tá ali Ele não tem coragem de vir pvp, não Não tem Beleza O cara não tava tomando um cabelo ali Mas tranquilo Ganhamos Vamos pra próxima textura Bom Voltei, rapaziada Mano Tô aqui no mapa source, né, mano? Calma aí que eu já mostro essa textura Nossa Vou ruxar aqui De bocão mesmo Beleza Exato O cara não tá cheatado aqui, né, mano? Puxei, desconectou Beleza Vamos mostrar aqui o céuzinho dela Bem bonitinho, mano O céuzinho dela A noite, né, mano? Vamos mostrar o céuzinho dela De dia Né? E o É Só tem esses dois céus Né? Eu achei que tinha aquele céu Do nascer do sol, né, mano? Que a rapaziada já fala E é isso Vamos ruxar aqui No meio Esse mapa aqui é bom pra ruxar no meio Né, rapaziada? Tem 10 blocos Para a gente fazer algum rux Aqui, né? O crazy ali já tá Indo embaçado No cara, mano Enfim Poxa, vamos ajudar ele aqui Chegar lá, mano Rapidão Chegar no cara aqui Né? Opa Beleza Nossa, mano Olha o tanto de minério Que o cara tinha Belezinha, né, mano? Aí Bom dia Princesa Por favor Sentir O cara nem me escutou Ali, né, mano? O cara nem me escutou Será que ele vem? Vem nada Vai correr Ele, mano Para de ser assim, cara Não corre Não Corra Se não Eu vou atrás de você É, correu E O parceiro Farmando no meio Ali, mano Nossa Ele tá achando Que ele Sabe Driblar Essas coisas Assim Né? Obrigado Obrigado Pelos diamantes Logo Dez diamantes Cara Hum Rapaz Nem te Conto Ai, ai, ai Quebrar Uma caminha Ali Né? Bom dia Princesa Beleza, né? Mano Esses caras Tem problemas Cara Tem muitos Problemas Comer uma maçãzinha Aqui, né? O outro Rapaz Ali vai vir Vai Que ele Tá Tarado Com toda Certeza Ele vai Eita O homem Da endepérolas GG Rapaziada GG É, rapaziada Acho que Deu pra mostrar Tudo No vídeo Né, mano Texturinha Moda Daora Rapaziada Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Muito like Se inscreve A nós Rapaziada Valeu E fui Tchau